Será que pretos no topo é a solução que a gente vai ter para todos os nossos problemas? Sei não, hein? Vamos falar disso. Olá, gente! Bem-vindos ao Adoji. Bem-vindos ao Adoji. Se você não está inscrito, nem inscrito nesse canal, se inscreve agora lá embaixo. Onde está inscrito, inscrever-se, por favor, se inscreve para ajudar o Adoji. Porque esse encaixamento é importante, ainda mais nesse mês da consciência negra, que está tendo um vídeo por dia aqui no Adoji. Então é por isso que é mais importante ainda você ativar o sininho, se inscrever, para acompanhar os temas que estão incríveis, modéstia à parte. Deixa o like e vai comentando durante o vídeo, principalmente nesse tema de hoje, que é sobre pretos no topo. Meu nome é Giovanni Vicente, se não me conhece, vai lá nas redes sociais, saber quem eu sou, quem é essa pessoinha aqui e bora para o vídeo. Eu estava assistindo um vídeo, já tem um tempo, que ela lançou esse vídeo, que é a Gabi, do canal de pretas, Gabi Oliveira. E ela lançou um vídeo exatamente sobre isso e ela foi muito maravilhosa, muito escurecedora, falando sobre essa questão de pretos no topo. E esse vídeo aqui meu é mais um propagar de informações, um multiplicar informação. E um pouquinho do que eu penso sobre esse tema sobre essa frase de efeito que é pretos no topo, né? E aí, já partindo para uma coisa minha mesmo, a gente precisa de um topo, sabe? E para entender, calma, vai assistindo. Porque eu acho que nosso alvo enquanto sociedade, nosso alvo, nós queremos viver de uma forma mais horizontal, uma sociedade horizontal, sem desigualdade. E o que nós, enquanto povo negro, queremos é estar livre dessa opressão racial, dessa desigualdade racial, estar livre dessa desigualdade absurda que a gente vive e viver de uma forma onde uma sociedade esteja organizada dessa forma horizontal, sem essa opressão, sem essa desigualdade, sem pobreza, sem miséria e etc. E a questão de pretos no topo é que, assim, a gente sabe que dentro dessa sociedade que a gente vive, estruturada no racismo e no capitalismo, uma ou outra pessoa negra pode até conseguir lá chegar nesse topo. Mas uma pessoa negra chegar no topo não quer dizer que todo o povo negro vai conseguir chegar no topo. E nem quer dizer que aquela pessoa que esteja no topo vai conseguir mudar o sistema porque 10, 20, 30 pessoas negras ricas não vão mudar o sistema porque não tem força, não vão ter poder para isso. É claro que sim, eu comemoro pessoas negras que são conscientes de quem são no seu mundo, lembrando disso, que chegam lá e que usam suas riquezas para mudar a vida de outras pessoas negras, para pagar fianças e jovens negros que estão presos, para ajudar famílias que perderam seus jovens negros para a violência policial, para ajudar na educação de jovens e crianças negras. Acho isso importantíssimo e comemoro essas pessoas negras que sejam lá e que até sabem que não vão conseguir mudar o mundo, mas que sabem que precisam mudar a vida de outras pessoas que estão em condições ruins de vida. Inclusive, meu sonho é ser rico para ir, sabe, fazendo o rolê de outras pessoas acontecerem, outras pessoas negras. Mas é tendo consciência de que a lógica é destruir esse sistema que faz a gente querer chegar no topo. Porque a lógica é não ter topo, a lógica é igualdade, liberdade, uma coisa mais horizontal e etc. Porque a gente sabe que chegar no topo não é uma questão de mérito, não é uma questão de meritocracia, né, de sólido e esforço. E se eu, provavelmente eu não vou chegar lá, você não vai chegar lá, nesse topo que a gente muitas vezes idealiza de riqueza e etc. E está tudo bem porque a culpa não é nossa, a gente não tem controle sobre isso. O sistema até permite que uma ou outra pessoa se enriqueça, né, como forma de mostrar que funciona, mas não funciona. Quando a gente tem três pessoas negras ricas e milhões de pessoas negras pobres, é porque já demonstra que esse sistema não funciona. Então, assim, eu até gosto de ouvir a expressão pretos no topo quando ela está na música, quando ela é dita por cantores, por rappers, porque ela é também uma forma de expressar ódio contra esse sistema e é uma forma de incomodar pessoas racistas, porque pessoas racistas odeiam ver pessoas negras de bem com a vida, bem na vida. E a gente sabe que pessoas negras ricas sofrem muito racismo por causa disso, porque não suportam ver elas em espaços de riqueza. não suportam ver a gente nessas condições de riqueza, né? Eu gosto de ouvir, mas a gente precisa ter consciência de separar as coisas, né? Que, assim, realmente, não vamos mudar o sistema ficando ricos, assim, porque nem todo mundo vai ficar rico e nem todo o povo negro não vai chegar no topo, todo mundo junto, nesse topo, como a gente conhece. Então, a gente precisa, sim, como eu disse, comemorar pessoas negras que são conscientes e quem são, que estejam ricas e mudando a vida de pessoas, porque enquanto a gente não consegue destruir isso aqui, enquanto esse sistema não acaba, pessoas precisam, pessoas negras, precisam ter mudanças significativas na sua vida, sabe? Seja consumir, seja ter uma alimentação melhor, seja ter coisas melhores, poder estudar, sabe? bolsas de estudo como a Beyoncé e o Jay Zidane, a Nicki Minaj dá, pessoas negras que têm condições de dar. Essas coisas precisam ser feitas, porque pessoas negras estão precisando não só sobreviver, mas viver. E enquanto esse sistema racista não acaba, a gente precisa, sim, comemorar essas pessoas que estão lá, mas é tendo consciência de que não basta, é importante mudar as vidas das pessoas, que a gente pode mudar, mas, principalmente, é tentar mudar o sistema que não vai mudar hoje, não vai mudar amanhã, não vai mudar depois de amanhã, muito dificilmente vai mudar ano que vem, vai levar muito tempo para mudar. E como ele vai mudar, não sabemos. Mas a gente sabe que dá para lutar contra ele, porque ele tem brechas para isso. E é entender que pessoas negras, essas pessoas negras ricas, elas estão sozinhas naqueles espaços, e elas não têm poder para mudar isso. Tem que ser coletivo. E tem que ser para que um dia a gente esteja livre dessa pobreza, dessa miséria, dessa desigualdade racial, dessa opressão racial, e que a gente viva de uma forma mais livre, mais próxima possível da liberdade mesmo. Concorda comigo? Então, deixa aí um comentário, porque esse tema é bom, menina, é um tema bom, dá para discutir muita coisa. E aí, comenta, compartilha, inclusive, se inscreve, porque eu nunca vou deixar de pedir isso, tanto no início quanto no fim, e vai lá nas redes sociais ver essa pessoinha aqui. E é isso. Beijos. tchau, tchau, tchau. Vamos lá.